Fleta-se a Karma desgraçada, cretina. Caralho, rolou uma luta insana aqui, né? Rolou, rolou uma gap aqui. Rolou, tá rolando uma gap aqui. Mata, pelo amor de Deus. Não matei... Ai! Esquece, é o melhor. É o melhor que o Brasil te oferecer. Rala da minha lane seus podres, horríveis, vagabundos. Rolou. Risos. É o melhor que o Brasil...